Olá, crianças! Tudo bem, senhores pais? Então, crianças, vamos a mais uma atividade do livro. Ó, Registro de um Explorador. Papai e mamãe, página 13. Nós estamos falando dois animais. Lembra da parlenda? Que a gente recitou a parlenda, que fala dos bichinhos? Lembra também que nós fizemos uma atividade de ligar cada bichinho na sua casa? Então, nós vamos desenhar aqui o nosso animal preferido. Ai, tia, mas eu não tenho um animalzinho de estimação. Não tem um bichinho? Um bichinho de pelúcia que você colocou o nome? Então, esse bichinho você vai desenhar aqui, bem bonito, bem caprichado. Tá bom? Não esquece de colocar bem bonito e pede para a mamãe para colocar do lado o nome desse bichinho. Tá bom? Tchau, até a próxima!